Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte Emicida lançando o amarelo, belíssimo CD antes de tudo, devo dizer para o senhor Muito obrigado, é um inenarrável prazer estar novamente em sua presença Maravilha, encantado Me diz uma coisa, o Wilson das Neves Como é que foi contar com um pouco da criatividade dele pela última vez? E nesse processo todo de gravação do disco O quanto ele teve na sua cabeça desde a passagem dele? Mano, eu fiz um disco de presente pra ele Essa foi a importância dele no processo como um todo Porque eu não sabia exatamente, eu escrevo muito E eu não sabia exatamente quais músicas iriam integrar o projeto Mas eu tinha certeza absoluta De que a gravação que ele me mandou na fita cassete iria Antes mesmo de eu ter uma letra pra ela Entende? Quando o senhor Wilson vem a falecer E ele tem uma frase que eu acho incrível Que é a frase que ele falava Só morre quem não presta Daí quando ele faleceu Nós queríamos fazer essa piada pra ele E aí a gente chorava rindo E aí a gente entendeu a profundidade dessa frase Porque ele vive pra sempre Ele não era uma pessoa que não prestava Ele era muito sangue bom A música, inclusive, ela fala isso Quem divide o que tem é que vive pra sempre Quem dividiu o que ele podia ter Durante muitas vezes As nossas conversas eram muito sobre ritmo Ele falava disso pra mim Ele falava com uma empolgação Porque ele era baterista Então ele falava Mas esse lugar rítmico Onde você divide as palavras O jeito que você coloca elas Onde você busca isso E eu falava Isso é tudo bagulho que eu roubo de vocês A diferença é que Tipo assim Eu não sei fazer isso no tamborinho Eu não sei fazer isso na bateria Eu faço nas palavras Aí depois eu me viro A gente trocava muita ideia sobre isso E aí eu quis fazer um disco Que soasse como um presente pra ele Tem uma coisa musical muito louca No momento em que a gente abre ela no piano E eu tive a honra De ser a pessoa que tocou o primeiro piano Tá ligado Porque aí eu fui numa confiança Peguei essas aulas de piano que eu fiz E eu falei Deixa eu pegar os acordes aqui E encontrar as notas dessa melodia Quando eu toco A primeira vez Soava com uma música dele Aí eu fiquei emocionadão E eu tava no estúdio E os caras tipo Tavam trampando também E eu tava empolgadão Tentando falar Mano parece uma música do seu Wilson E os caras tipo olhando pro sample Ok É uma música dele Não vocês não tá entendendo Parece uma música dele Do disco dele Tá ligado Nos últimos anos Mano eu tive a chance De conhecer essa rapaziada Mais antiga Que passou Pro outro lado já Tipo por exemplo O Jair Rodrigues Tá ligado O Jair Rodrigues Mano eu vivei uma coisa Muito foda com ele Que ele me encomendou um rap Sério? É Antes dele falecer A gente se encontrou Ele foi fazer uma participação No show do Rael E eu já fiquei abismado Porque eu já conhecia ele Só que eu cheguei E fiquei Assustado Porque ele tava plantando Bananeira atrás do palco E ele tinha 70 anos Mano Eu não consigo Fazer aquela parada Eu também não Aí eu olhei Ele pulou Bateu 10 pés Polichinela Fala assim né Fala Fala Então Emicida Eu quero fazer um rap Mas eu não sou um negrão mal Ele falou isso pra mim Eu não sou um negrão mal Eu sou um cara Mais bucólico Eu queria que você escrevesse Um rap pra mim Mais bucólico Pra gente dar continuidade Na história lá Do Deixe Que Digue Aí eu falei Demorou Vamos fazer Aí mano Tem um bilhete Que eu guardo lá em casa Até hoje Numa caixa de chocolate Que eu chorei muito Quando eu voltei Porque eu fui pra uma turnê A gente fez uns shows Na Argentina E voltou pro Brasil E ele faleceu Nesse fim de semana Ele faleceu Nessa semana Que a gente tava Na Argentina E aí quando eu voltei Eu deixei o bilhete Lá na mesa de casa Que eu falei Quando eu voltar Eu vou ligar pra ele E no bilhete Tava escrito Emicida Telefone Jair Rodrigues Mas se eu não estiver Fale com a Nadine Minha esposa E tinha o telefone Da Nadine Se ela não atender Você fala com o meu cunhado E tinha o telefone Do cunhado Caso ele não atenda Tinha tipo Um seis telefones Tá ligado E aí quando eu comecei A fazer esse disco Eu quis muito Fazer um presente Sabe Criar um disco Que fosse um presente Pra esses caras Então de certa forma Até pelo momento Que eu tô de vida Eu acho que esse disco Ele tem uma conexão espiritual Muito profunda Com uma parada Que transcende a carne Tá ligado Que da hora Isso me leva A uma pergunta Que tem a ver Com o trabalho seu Com o Nave Nesse disco Já foram feitas Várias encarnações Do que é O rap com o samba O B2 já fez E o Nave tava em boa parte Sim, sim Nave tava em boa parte Delas Nave Ele tem essa busca Já há muito tempo O D2 já fez O G já fez Você já fez também Só que Eu sempre tenho A sensação Ou não sei se foi Porque depois De ter ouvido O Amarelo Isso veio na minha cabeça Mas eu fiquei com a sensação De que Talvez O que tenha vindo Antes Nessa coisa Nossa Do rap com o samba Das duas uma Ou eram Samples de samba Que aí você faz Um beat de rap Ou era só Cantar um rap Em cima De um De um De um sambão Eu senti que Nesse disco Encontrou Tem um equilíbrio maior É uma coisa só É Essa parada Eu fiquei ouvindo Foi a primeira coisa Que eu ganhei Eu falei Não parece que tá fazendo Tipo Vamos trazer o rap Pro samba Vamos trazer o samba Não Parece que é uma coisa Que vocês encontraram Sozinhos Fala um pouco sobre isso Mano Primeiro nave É a Curitiba Que deu certo É tipo Salve pro Dario Bits É verdade Também Que também é É Não Pelo amor de Deus Eu nem sei O que que tinha Na água Dessa geração Aí Curitiba é embaçado Nos beats Teve essa safra Principalmente Né mano O Nave Cabeça O Dario Cabeça O Huracan É O Caralho Mas chama o mano Agora tá no Tropequilas Porra mano Ele era pequenininho Tio Tá na ponta da língua Também Você Cola uma foto dele Mas enfim Não É de fato É um lugar De onde sai Bastante beatmaker Mas voltando Mas a nossa ambição Era a seguinte A gente tem isso Isso é muito consciente É Eu acho que a gente Já fez muita fusão E a gente Eu não falo eu A gente Eu falo enquanto Sim Movimento cultural mesmo É Já houveram muitas fusões De rap Com samba E com várias outras Manifestações Da música brasileira Mas acho que São raras as exceções São raras as ocasiões Nas quais aquilo soou Como um gênero Uma música Uma coisa nova acontecendo Entende? Essa colagem Ela sempre fica visível A gente sempre encontra O lugar onde aquela parada Se encontra E Desde o projeto anterior Eu acho que a gente Tá conseguindo criar Uma coisa que não A gente tá fazendo Uma coisa só Isso é uma música do Brasil Música contemporânea do Brasil Que eu me atrevi A chamar Nessas brincadeiras do estúdio De neo samba Entende? Que é uma Tem uma bagagem de samba Muito forte Muito importante Mas A forma como a gente Organiza ela Tecnicamente dentro do estúdio Vai muito pra perto do rap Então as texturas Elas são realmente Parecidas com a música Da América do Norte Sim Mas Ritmicamente falando Em termos de harmonia Muitas vezes Ela é completamente Atrelada ao samba Ligada de um jeito Muito umbilical Sabe? Como começou Como Da onde veio Eu acho isso E se alguém que tá vendo aí Souber de uma coisa Que antecede isso Me corrija Porque ficarei muito feliz De descobrir Mas a origem do rap Com samba É a zona norte De São Paulo Entende? Aqui em 1988 A gente tinha um grupo Chamado The Brothers Rap Ironicamente Esse era o nome do grupo The Brothers Rap O The Brothers Rap Lançou um rap Chamado Rapagode Entende? Que era tipo Fiz um rap Muito engraçado Com batida de pandeira Acompanhado de cavaco E ficava Sacou? Mas o movimento Não entendeu isso aí Na época Porque naquela época O legal era parecer Com o ICT Era parecer Com os Estados Unidos NWA Cara de mal Então mano Os caras olhou Aquele barato E não bateu Do jeito que poderia Ter batido Mas a semente Foi plantada ali Sabe? Tanto que Depois de tantas Coisas acontecerem Quem que o rap brasileiro Reverencia Como pai do movimento Jair Rodrigues Exatamente Sem ponta pra ele E fez o que? Cantou Fez uma música falada Em cima de um arranjo De samba Maravilha Maravilha Que é incrível A história dele Que ele fala Que chegou E mostrou pro Pro arranjador Né? Deixe que diga O que pense Que fale E o arranjador Falou pra ele assim Eu não sei arranjar Conversa Que era tipo Mano Isso aí nem é música Você só tá falando Em cima da batida Da hora Da hora Me diz uma coisa Além da novidade musical Nos beats Que você trouxe com o Nave Eu senti que O flow seu Pra esse disco É um flow novo É um flow novo Mais cantado Me lembra uma coisa Se a gente for pegar Uma referência rápida Do gringa Me lembra uma coisa Da J. Cole Que eu gosto Eu também gosto Eu gostei disso aí Sim, sim Qual foi o preparo que você fez Você fez alguma Eu não sei Algum Estudo de canto O que você fez Entre o último disco E esse que você achou um novo jeito de rimar Bem próximo de estar cantando Ou às vezes Ou às vezes tá no efeito De fato cantando O que eu falo Sensativos A forma de cantar Era outra Mas ritmicamente falando Aquilo já tava num lugar muito parecido O que acontece Agora A gente dá uma estudada um pouco maior E faz uma imersão Visando colar Essa forma de canto No campo harmônico Entende? E aí Nasce essa outra busca Sacou? Baseada nessa coisa De se ver como um instrumento Sim Entende? Porque no começo Eu não fazia muita ideia Do que era isso No começo você não queria nem ter refrão Não, mano Não Eu queria tipo Só falar, falar, falar Falar, falar Tipo sete minutos falando E aí, mano Quando a gente entra no estúdio agora Ouvindo as coisas que eu ouço E aí eu acho Muitas referências Do que a gente pode chamar De música falada Na música daqui do Brasil Aí eu pego a Jovelina Clementina O Luiz Carlos da Vila O Adonirão e Barbosa O próprio Cartola O Geraldo Filme Moreira da Silva Perfeito Quando eu pego todos esses caras Eu encontro muito Do que a gente chama de rap E aí Eu venho pra uma opinião Muito mais subversiva Que é Se pôr os gringos Vou pôr nós Eu não duvido nada Não, porque é o seguinte A manifestação A coisa da oralidade Isso é profundamente africano Entendeu? Não exclusivo Mas muito Sabe? Essas brincadeiras Com as palavras Elas já estavam Eclodindo de várias maneiras Essa brincadeira De ritmo Com palavra Em vários lugares Tanto que a gente tem Um repente no Nordeste Sim Que ironicamente Isso pra você ver Como Deus é irônico Ele deu as três primeiras letras Igual É, de repente Da mesma forma Que dizem que A guitarra do blues E o birimbau Tem a mesma afinação Será? Não é os norte-americanos É a diáspora Tá ligado? É a África Entendeu? Então a questão ali é A bússola Não é o J. Cole Por mais que a gente ame Eu admiro o que ele faz Sim, sim, sim A bússola É o Luiz Carlos da Vila Excelente Desde a primeira tape Sempre dá pra ver Que você tenta Inovar Trazer coisa nova Pro seu som E às vezes até consigo Uma vez ou outra Você acertou Não, mas sério Você acha que assim Entre todos os trabalhos Esse foi o primeiro Esse foi Foi a curva mais Mais fechada Que você deu Numa outra direção? De fato ele é um cavalo de pau Não em termos de ideia Mas em termos de atmosfera Sim Sabe? Eu acho que em outros momentos Embora eu já tivesse vontade De fazer isso Eu acho que o ambiente Não tava pronto Pra isso Hoje não Hoje eu fico muito feliz De ter uma série de artistas Talentosos Trabalhando E eles cumprem muito bem Esse papel Que as pessoas costumam Atrelar instantaneamente Ao rap Que é esse papel De uma espécie de denúncia Sabe? Isso tem sua validade Isso é muito importante Mas isso não pode ser Um limitador Essa não pode ser A única coisa Que valida A nossa existência Nem nossa experiência criativa Sim Saca? Então eu parto Me dou a liberdade Nesse momento De partir pra um outro ponto E aí Pegando a referência Do começo Quando eu termino A primeira mixtape Minha vida completamente Minha vida Ela É Minha vida muda completamente Sim O que acontece Eu era um moleque Preto Pobre Invisível Tá ligado Com expectativa De vida Tosca Eu não tinha Um plano Exato De tipo Mano Minha vida vai mudar Eu queria só fazer música E dividir o que eu tava Pensando e sentindo Só que minha vida mudou Drasticamente Em uma mixtape O que acontece Eu passo a pagar Minhas contas É Morar Legal Como é legal Viajar Tocando Fãs Uma loucura Da estrada Vida louca mesmo É nóis E aí Quando eu vou fazer A segunda mixtape A Começa com o Niak Falando Ah tá Entendi Entendi Você vai ser tão real Mas tão real Que os caras vão achar Que você é de mentira E a primeira música Se chama E agora Agora nós tem carro Casa Comida E vai cantar Que não dá pra vencer na vida Então existe uma coisa De ser sincero Com o público Eu não vou fingir Tá ligado Eu não vou fingir Que eu moro num barraco Seria constrangedor Fazer isso A essa altura do campeonato Eu não vou fingir Que eu tô passando fome Não Eu trabalhei muito Eu tenho uma origem Muito pobre Mas eu trabalhei muito Eu construí muitas coisas Graças a Deus Com a filosofia coletivista Não só eu Como muitas pessoas Ao meu redor Desfrutam disso Até hoje A gente conseguiu desenvolver Um outro tipo de pensamento No ambiente que a gente existe Então essas pessoas Usufruem disso Direta e indiretamente Saca? E aí nesse momento Em 2019 Eu acho que eu tenho que ser justo Com o tipo de vida que eu levo E aí eu tô falando Ali você tá ouvindo O MC da pai Entendeu? O MC da estabelecido O MC da que Eu acho que esse deveria ter sido O MC da desde lá do começo Mas houve um buraco aí Por problema da sociedade Sim Você tá sempre Você tá sempre refletindo O que é A sua vida Na sua música Tem vários MC das Nesse disco É Na verdade Cada trampo Eu acabo um E jogo ele meio fora É louco Isso é de verdade Tipo Quando eu acabo um trampo Eu fico bom É assim que eu tô agora Tipo Sério Pra mim Não que eu desrespeite As outras etapas Mas elas são muito Como se fosse uma roupa Que não me serve mais O passado é uma roupa Que não me serve mais Entendi Roubando mais essa Do Belchior também E ela disse Deus te acompanhe Bom dia Me deu um beijo Em pequenas alegrias Da vida adulta Você fala Dessa coisa De ser pai O quanto isso Mudou a sua vida? Completamente Eu era muito incendiário Eu era incendiário Eu queria que o mundo Se fudesse Tá ligado? E aí A paternidade Me leva pra uma reflexão De que o mundo Não sou só eu Entendeu? E eu posso Tipo assim Se aquelas crianças E não só as minhas Mas todas as quais Com quem eu convivo Todas elas são Tão incríveis Isso me dá Uma força tremenda Pra sair pra rua E melhorar o mundo Pro mundo Ficar à altura Daquelas crianças Da hora Sacou? Essa foi a parada Que mais mexeu comigo Assim De olhar A paternidade Fora que Me deu certas liberdades Mano Que Que nosso conceito De masculinidade Tinha me roubado Entendeu? Direito à vulnerabilidade À fraqueza A se emocionar Me demonstrar isso Como é que você Conversa isso em casa Com as meninas A questão da masculinidade Essa Esse Os desafios Que elas vão ter Que lidar na vida As minhas filhas Elas ainda são crianças Então eu não converso Com elas A respeito disso Eu aprendo muito mais Do que eu ensino Entende? Porque Eu sempre fico Me questionando Elas são confiantes Elas se sentem bonitas Elas se consideram fortes Elas vão jogar videogame Só escolhe Personagem feminino Sabe? Quando elas vão brincar Elas fazem um cartel Só de menina E quando tem os moleques Também elas brincam Com os moleques Mas é incrível Como elas gostam De tipo Vamos fazer um barato Aqui das meninas Isso Não é conquista minha Isso é a conquista Do tempo que a gente Está vivendo Das mulheres Com quais elas se relacionam E aí A pergunta que eu me faço É Em que momento Um cara estraga isso? O Entendeu? E aí Esse é o aprendizado Porque se lá Eu zelo tanto Por essa autonomia E essa força E essa beleza E essa liderança Por que eu vou ser Esse cara Que estraga Tudo aquilo Em outro ambiente Com garotas? Sabe? Essa é a brisa Do ensinamento Classe Vamos falar sobre A Drica Barbosa Em primeiro lugar Sobre a excelente Participação dela No disco E depois Queria que você comentasse Enquanto No final do dia É o patrão Desse Desse Esse Esse crescimento Dela Desde que Desde que Ela apareceu Rimando pra você Literalmente Como criança Ainda Sim É É como a lenda Dita E como tem E tem um vídeo disso Na internet Tem Dela cantando Freestyle pra vocês E hoje Ela tá com Um disco na rua Pelo Laboratório Fantasma E é uma artista Incrível E super talentosa Super inteligente Como é que você vê A caminhada dela E a importância De trazê-la Pra um disco seu Novamente Eu Esse ano Me peguei Pensando Muito emocionado E talvez as pessoas Não entendam A grandeza disso Em geral O espaço Que é destinado Às mulheres Na música rap Do nosso país É um refrão melódico Durante muito tempo Foi assim Hoje as meninas Têm feito uma parada Muito bacana Uma trajetória Muito bonita Sabe De buscar Um outro tipo De protagonismo Aquele lugar Elas não se contentam mais Simplesmente com o que é oferecido Elas precisam de mais Isso é muito bonito Por que eu falo Que eu me emocionei Quando eu escutei Por exemplo Luz Que é a música Que eu participo Do disco da Drica Esse lugar Da mulher cantar o refrão Isso era O topo da pirâmide Durante muito tempo Para muitas garotas Sabe E aí a gente pula Dessa Drica Do freestyle Que fez muitos refrões De muita gente Muito bacana Fez muitas fusões Isso também não foi negativo Foi muito legal Ela ter feito Sim Faz parte do processo Sim Mas é incrível Ver essa transição Aonde O Rael Que é um dos maiores Faz o refrão Dela E ela É protagonista No verso Então ela subverte A lógica E isso é mérito dela Não foi uma orientação A direção artística Isso é ela E não foi uma coisa Consciente Porque grandeza Poder Entendeu E esse pra mim É um ponto muito importante Fala-se muito de poder Fala-se muito de empoderamento Mas empoderamento É uma palavra Que foi esvaziada Completamente esvaziada Sim Entende E por que isso acontece Porque vende-se A sensação de poder Como se aquilo fosse Poder verdadeiro Quando são duas coisas Completamente diferentes Eu costumo dizer que A sensação de poder É você tirar uma selfie Num restaurante chique Poder É você não perceber Um restaurante chique Entende A Drica Nesse sentido Manifesta poder Porque ela não fez Uma reflexão Tipo Eu vou pôr o Rael aqui Porque antes Eu fazia refrão E o Emicida Vai fazer o segundo verso Aqui Não Ela simplesmente De igual pra igual Falou Mano Ela vai fazer um som É a estrutura do bagulho E depois nós ver E ficou daquele jeito Então eu tô feliz Mano Eu chorei Chorei pra caramba No show dela agora Me emocionei demais Porque pra mim Foi mágico E a coisa mais bonita Que ela fez No dia do show Desde o dia Que eu conheci a Drica Não tem uma ocasião Na qual ela não Demonstre gratidão Pela Stephanie Ela subiu no palco Chamou Stephanie Pra tocar Entende E mostrou a Stephanie Pra todos esses olhos novos Que acompanham ela E falou Fez questão de falar Pra todas aquelas pessoas O quanto sem a Stephanie Ela não existiria Gratidão pra mim Mano É a coisa mais bonita Que ganha meu coração De graça Entendeu Num momento Onde todo mundo Quer ser o único protagonista E eu fiz Eu fiz Eu fiz A gente vê tanta gente Que não foi responsável Por uma coisa Querendo ter título Por aquilo Assistir aquela parada É de certa forma Uma maneira de educar As pessoas também Tipo valorizem a gratidão Da hora Conceitualmente Sobre as letras Esse é um disco Sobre sonhar? Eu acho que esse é um disco Sobre existir Em primeiro plano Tá ligado? Por que que eu falo Sobre existir Em primeiro plano? A gente se contentou E se condicionou Durante muito tempo A posição de resistência Mas a resistência Pressupõe que você Tá sendo atacado Tá ligado? E pressupõe que você Tá num combate De igual Ou no mínimo No meio de um confronto Onde você precisa se impor Pra existir De fato Muitas vezes A gente precisa se impor Pra existir Mas a gente não pode Condicionar Nossa existência A isso Então o disco Ele é sobre a plenitude Da existência Transcendendo O que feriu A gente Entende? Eu não sou o racismo Eu sou alguém Que atravessou o racismo Entende? Num momento como esse Que as pessoas Querem falar sobre diversidade Sobre representatividade Todas essas hashtags Da moda Que também já estão Sendo esvaziadas Entende? Porque elas são Cooptadas pela publicidade E elas vão virando Uma coisa vazia Vão ficando Uma névoa Sem emoção Que acaba não dizendo E não propondo O que deveria propor Sabe? Nesse momento da história O que acontece? A minha intenção É que a gente Transcenda isso E coloque A existência E o ser Em primeiro plano Entende? Porque a gente Se construiu Através de um monte De luta coletiva E a gente não pode Abandonar essa visão Coletiva Das nossas vitórias Mas é muito importante Que a gente se respeite Enquanto indivíduo E entenda que as pessoas São mais do que O que machuca elas Sacou? Então é nesse sentido A gente pode falar Que é um disco Sobre sonho? Pode Mas antes de qualquer Outra coisa Pra mim é um disco Sobre fé E sobre conexão Da hora Agora Você não é Exatamente alguém Que tira folga Tipo Eu imagino que o disco Deveria Mixou Masterizou Lançou Ou isso já tá Com a cabeça Em outra coisa Eu presumo Sim O que que tá No seu horizonte? Eu tô fazendo Um documentário Sobre o que? Sobre As irmandades negras No município de São Paulo E as escolas de samba Na região Da zona norte Tudo isso tem um vínculo Muito louco Assim A gente tá produzindo Um filme muito legal Sobre isso Que da hora Tá ligado? Porque tem uma história Muito interessante Laboratório Pictures Não Não Tô fazendo junto Com o GNT lá Entendeu? Mas daqui a pouco Se Deus quiser Eu vou começar A fazer isso aqui Dentro de casa Tem uma história Muito louca Sobre A religiosidade Preta De São Paulo E como isso Tem consequência Na forma como O samba Se espalha Pela zona norte Entende? E a gente cria um círculo Onde isso também Vai desaguar no rap Depois nos anos 2000 Sabe? Então a gente tá contando Essa história aí Fora isso Tem mais música aí Vem mais coisa aí Só começou Como é que Como é que você faz Pra reagir Nesse mundo conservador E como é que você vê Os seus Os seus fãs Nessa reação O que que eles O que que você O que que você sugere Enquanto Enquanto Resistência Uma das palavras que foram Talvez esvaziadas já Mas Mas nesse mundo Conservador que a gente Tá vivendo Não São palavras importantes ainda Como é que Como é que você Transita nisso E como você Sugere que Pessoas que ouvem você Que tem você Em alto Em alta consideração Reajam A primeira coisa Que é roubada De todos nós É a calma Te coloca na beirada Do precipício Você tá na margem E aí qualquer Atitude impensada Você cai no abismo Quando eu faço esse disco Eu quero devolver a calma Para as pessoas Não a calma De uma forma apática Não a calma De uma pessoa mansa De uma pessoa adestrada Domada Não O extremo oposto A calma A calma como um elemento Que pode fazer a pessoa Refletir melhor E pensar de maneira estratégica Sabe Eu acho que o ódio Enquanto estratégia Falhou Falhou O ódio enquanto estratégia Foi o que trouxe a gente Até aqui A gente só vai conseguir Construir algo Se a gente conseguir Fazer uma coalizão Em torno de sim Em torno de Ok Vamos construir isso E a gente não tá falando Sobre construção Sacou? Por que o disco Ele transcende A política panfletária? Porque a política panfletária É um único aspecto da vida Eu convivo no meio de pessoas Pra quem é mais desesperador Perder o bilhete único Do que uma ação Uma canetada Do presidente Entende? Ela nem consegue fazer Essa Vincular A tribulação A realidade Do bilhete único É tão grande Você entende? Aqueles 33 reais Que ela vai ter que desembolsar É muito mais desesperador Do que qualquer outra catástrofe Que possa estar acontecendo No planeta Entendeu? Eu queria muito Fazer um disco Pra essa pessoa Pra ela abraçar Aquelas palavras E se sentir Abraçada por elas A calma Como estratégia É pra as pessoas Fazer essa reflexão Entende? E a partir disso aí A gente se levantar Unido Porque a gente tá Se desconectando demais Sacou? O digital tem feito isso Com a gente A política Nesse momento Tem feito isso Com a gente Sabe? A música tem a força De fazer o contrário E eu quero potencializar isso Através da minha música Por isso a gente chama Amarelo de experiência social Porque o experimento social Ele parte de uma pergunta Sabe? Você precisa responder Uma pergunta Com um determinado experimento social Então qual é a pergunta Que a gente quer responder agora? É possível de fato Transformar os lugares Com música? Pra mim A resposta é sim E tudo que a gente fez É uma prova disso Sabe? Agora nesse momento De De caos De baderna De violência De frustração A gente precisa encontrar pontos Que unam a gente Pra gente construir tudo de novo Porque se a gente Continuar se organizando Em torno de não A gente não vai chegar Num lugar melhor Do que esse que a gente tá Sacou? Então o que eu costumo fazer É... E aí eu tô falando de mim mesmo Do jeito que eu vivo Eu me afastei bastante Das redes sociais E não tô dizendo Que elas são o mal do mundo Não Acho que tem um problema Da estrutura mesmo De como elas funcionam Que é mais aberto A fazer o ódio funcionar E isso acaba sendo Sequestrado por gente Que a gente nem sabe quem é Mas que usa isso Contra nós no futuro Entendeu? E foi assim que a gente Chegou nessa conjuntura Global Que também não é uma exclusividade Do Brasil É... E eu Eu me interesso muito Pelas histórias Que infelizmente É uma coisa Que no nosso tempo Parece ter perdido valor Entende? Isso pra mim É muito preocupante Porque se as histórias Não interessam mais Para as pessoas Elas não vêm porque Falar, se conectar Sonhar Olhei no espelho Icaro, Icaro Cuidado Não voa tão perto do sol Eles não aguentam Te ver livre Imagina te ver rei O amor Que quer te ver de algema Esmalha é a minha favorita Do disco Você gosta de sofrer, né? Eu sempre gosto Das mais pancadas E ela 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 Faz pra mim Uma Em termos assim De as pancadas As porradas Emicida brabo Ela faz uma companhia Ali pra Eminência Parda Você No fim do dia Você É sempre Um rapper De batalha E essas músicas São São o seu São o seu verso Contra os seus detratores? Não Aí entenda Uma coisa muito importante Da Esmalha Esmalha não é uma Uma pancada Esmalha é uma Constatação frustrante Entende? O ponto ali Não é o Esse lugar do super-homem No qual O militante Médio Se coloca A pessoa que é conectada Com as coisas que a gente fala Se coloca Esse lugar Muitas vezes Ele é uma ficção As pessoas inventam Uma história Sobre si mesmo Tá ligado? E espera acreditar naquilo Mas a verdade é que Quando a gente é atacado Pelo racismo Mesmo na rua Seja ele na estância que for Você é pego tão de surpresa Que você nem consegue Perceber instantaneamente Que é aquilo que você tá vivendo E às vezes Muitas das pessoas Que percebem Sabe? Aí eu tô me conectando Com as pessoas Que é de fora do lance De militância E tudo mais Que é com quem eu ando Sacou? Essas pessoas Têm uma experiência Frustrante De fraqueza E eu queria muito Constatar essa parada Não no sentido de dizer A gente é isso Mas no sentido de dizer Olha o quanto é frustrante Olha o quão a gente Desperdiça A energia boa das pessoas Por causa de uma coisa Maldita como o racismo Entende? Então Eu gosto de fazer batalha Entendeu? Eu fico buscando me superar Só que me interessa mais agora Criar uma determinada sensação Uma atmosfera Um estado de espírito Eu faço Faço música como quem faz um filme Entende? Em algumas Mas mano A energia Ela dá uma baixada mesmo Para que as pessoas Prestem atenção Num outro ponto É como aquelas variações De cores Sabe? Do cinema Que dão tensão Que dão calor Que dão frio Que dão medo Eu fico tentando sonorizar aquilo Através das palavras E da batida Sacou? Para mim Por exemplo Pequenas alegrias Da vida adulta É uma batalha Por que ela é uma batalha? Porque num ambiente Onde as pessoas Têm o hábito De acreditar Que a única função Da nossa existência É denunciar As coisas Eu coloco luz Na existência simples Do homem do subúrbio E eu acho que isso Tem que ser valorizado Entende? Porque quando um cara Desse Toma 80 tiros Do estado Por que a sociedade brasileira Entra em estado de apatia E não faz nada? Porque a única vez Que essas pessoas Foram apresentadas Para aquele cara Foi no momento Em que ele tomou 80 tiros Então aquele cara É um sinônimo de tragédia E consequentemente As pessoas parecidas Com ele Também passam a ser E ninguém quer se conectar Com a tragédia As pessoas Querem se afastar Da tragédia Sacou? Quando eu apresento Aquilo ali Como uma possibilidade De vida As pessoas se veem Em cada uma Das características Daquele cara Seja a tampa Do topware Seja a fralda Que ele encontrou Mais barato Seja o fim de semana No litoral Seja o dia Que a gente conseguiu Dormir mais Num sábado Que estava de folga Entende? Nessa conexão A vida acontece E quando a vida acontece A gente se conecta Pelo que a gente tem De igual E aí no momento Em que uma tragédia Dessa acontecer As pessoas sentem Como aquilo interrompeu O milagre da vida Sacou? Essa é a minha batalha Maravilha Emicida Amarelo Já nas plataformas Nas plataformas digitais Amarelo é tipo Anunciando desse jeito É tipo Alto da compadecida Lembra? Grilo Ah grilo Safado Amarelo Mas vai atrás Vai ouvir o disco É muito da hora Sempre um prazer Estar com o Emicida Tamo junto Obrigado Amarelo Demorou Pra cachorro Ano passado Eu morri Mas esse ano Eu não morro Uau